É solteirões do forró, só saudade! Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá E pra cantar comigo, meu amigo Gustavo Lima E aí, como cê tá? Tá conseguindo dormir sem mim Sei que dá cedo pra te ligar Converso, eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Bancaro forte, né meu corpo? A sua sorte eu não sei fingir Deixa de falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Bancaro forte, né meu corpo? A sua sorte eu não sei fingir Deixa de falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá Se deu saudade, é prova, é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá E aí, como cê tá? Tá conseguindo dormir sem fim E aí, como cê tá? E aí, como cê tá?